Música Você com certeza já ouviu falar que altas taxas de colesterol no sangue aumentam as chances de uma pessoa desenvolver uma doença cardiovascular, como infarto, AVC. Você também já deve ter ouvido falar que isso tem relação com LDL e HDL. LDL e HDL são partículas que circulam no sangue fazendo o transporte do colesterol para os tecidos. Negativo. Uma vez que o colesterol é um tipo de lipídio, como uma gordura, ele não é solúvel em água. Logo, precisa ser transportado por partículas que sejam solúveis no sangue. Estas partículas são também chamadas de lipoproteínas e é devido à sua estrutura que elas conseguem fazer este transporte. As lipoproteínas são compostas por um centro contendo lipídios apolares, entre eles triglicerídeos e ésteres de colesterol, e uma monocamada de fosfolipídios que constitui o limite externo da partícula, que está em contato com o plasma sanguíneo. Nesta monocamada de fosfolipídios estão inseridas as várias apolipoproteínas e, juntos, compõem a camada externa da lipoproteína, que é hidrofílica. As lipoproteínas se classificam de acordo com sua densidade, tamanho e composição química. As que possuem maior teor de proteínas são as mais densas. Essas lipoproteínas fazem o transporte do colesterol para os tecidos. Se classificam em VLDL, lipoproteína de baixíssima densidade, e DL, lipoproteína de densidade intermediária, LDL, lipoproteína de baixa densidade, e HDL, lipoproteína de alta densidade. Nosso fígado é capaz de produzir gordura, principalmente quando a quantidade de alimento que ingerimos é superior à quantidade necessária para realizarmos nossas atividades físicas diárias. O fígado produz gordura na forma de triacilglicerol e colesterol. Estas duas moléculas são transportadas pelo sangue do fígado para os outros tecidos do corpo, através das lipoproteínas. Essas moléculas saem do fígado carregadas pela lipoproteína VLDL. Durante a sua passagem por um tecido, ela pode sofrer a ação de uma enzima chamada lipase lipoproteica. Esta enzima remove triacilglicerol da VLDL para que esta gordura entre no tecido e seja usada como fonte de energia ou reserva energética. Sendo chamada agora de VLDL remanescente ou IDL. A IDL tem dois destinos possíveis. Ela pode retornar ao fígado diretamente ou pode acabar sofrendo uma nova ação das lipases. A IDL, então, perde ainda mais triacilglicerol, por isso, ganha mais densidade. E é agora chamada de LDL. Vale lembrar que até agora não mexemos no colesterol presente na lipoproteína. Isso mesmo, a LDL é composta por pouco triacilglicerol, mas muito daquele colesterol que veio do fígado. Esta é a função da famosa LDL. Ela faz o transporte do colesterol produzido no fígado e fornece para os outros tecidos que estão precisando. Isso é possível, pois as células que necessitam de colesterol são capazes de expressar um receptor que se liga especificamente a um mapa proteína no LDL. Quando a LDL passa por uma célula expressando esse receptor, ocorre uma interação que dispara um mecanismo de endocitose mediada com o receptor. Agora, vamos ver como isso acontece. A interação do receptor com a apoproteína promove uma alteração na membrana que engloba o LDL, formando um vacúolo. Enzimas risossomais atuam nesse vacúolo, degradando todos os compostos que foram endocitados. E assim, o colesterol que estava dentro da LDL fica disponível para a célula. Existe uma quantidade de LDL circulante no sangue que é considerada normal. Quando a quantidade ultrapassa os valores normais, a LDL pode desencadear um processo complexo conhecido como artériosclerose, onde pode ocorrer entupimento dos vasos sanguíneos, causando problemas como infarto. Existe também a lipoproteína HDL, que é sintetizada pelo fígado e intestino, e é de alta densidade. O papel do HDL é fazer o contrário do que a LDL faz. O HDL faz o chamado transporte reverso de colesterol. Ou seja, ele remove o excesso de colesterol dos tecidos e os leva de volta para o fígado. É por isso que é considerado saudável ter altos níveis de HDL circulando no sangue, pois esta partícula lipoproteica previne a incidência de problemas cardiovasculares. Vale lembrar que o colesterol que retorna ao fígado pode ser transformado em sais biliares, que são jogados no intestino para ajudar na digestão de gordura. E parte deles acaba sendo excretado nas fezes. É uma maneira pela qual excretamos o excesso de colesterol do organismo. Música Tchau.